E aí galera, bom dia, beleza? Estamos na cidade que morre, Tivita de Banho-Rédio. É uma particularidade que você pode chegar só a pé. Olha lá, que lugar lindo. A gente vai fazer um vídeo lá embaixo quando a gente estiver chegando na cidade. É porque ela foi criada em cima de uma montanha que ao passar a cidade mil anos, dois mil anos, a montanha está desmanchando. Então a cidade está morrendo e por isso chama cidade que morre. Beleza? E aí galera, beleza? Estamos indo para Tivita de Banho-Rédio. O único modo de você chegar na cidade é passando por esse ponte, essa passarela de 300 metros. Aqui carro não pode ir. Você pode ir só a pé, beleza? Olha que visual é essa aqui galera. Quando vim em Toscana, não deixa de vir nessa cidade. Tivita de Banho-Rédio. Muito legal, muito sugestiva. Em qual região? Na Toscana. Não, estamos pertinho, estamos no confinho de Lázio, Lázio, Úmbria e Toscana. O confinho dessas três regiões. Um pouquinho para lá, estamos indo para Roma. Um pouquinho para cá, estamos indo para Úmbria. E um pouquinho Toscana. Olha que visual galera, que espetáculo. Olha a cidade onde é que ela foi construída. Foi construída em cima do monte. E esse monte está caindo galera, tá? está desfazendo o todo. Então a cidade está morrendo. E aí galera, beleza? Vocês aí do Brasil. A gente acabou de subir a ponte. Olha lá, dá uma olhadinha. A gente acabou de subir a ponte. Agora a gente vai entrar dentro da cidade medieval, beleza? Vem com a gente aí. Vão aí Cadurinho. Vão mostrar para eles a cidade. É toda dentro do Tuf, dessa pedra antiga que tinha na montanha. A montanha é toda nessa pedra aqui galera. Essa pedra é muito fácil de escavar, de trabalhar nela. Por isso que fizeram essa cidade aqui dentro. A gente está chegando na praça principal. A ambulância. Como é que é? Vão mostrar para eles a ambulância. A ambulância. A ambulância, porque tem que passar naquela ponte. A ambulância é essa aqui galera. Vão mostrar para eles a ambulância. A ambulância é essa aí galera. Muito irada. Olha que cidade louca. Maravilhosa. Eu acho que aqui vai... Acaba a cidade. Galera, 10 minutos, 5 minutos a gente rodou a cidade toda. Muito pequena. Muito pequena né Tata. Ah, aqui desce Tata. Jardino de Poeta. Jardino de Poeta, ingresso. Vamos lá. Uau. Vamos lá no Jardim do Poeta galera. A Carolina já está descendo também. Olha ali. Uau. Preste atenção né. Preste atenção que aqui escorrega. Uh, que espetáculo galera. Olha aí. Olha aí esse lugar. Está caindo tudo aqui galera. A cidade está morrendo galera. Vamos lá no Jardim do Poeta. Manda um tchau. Tata, agora a gente tem que ir lá na casa do Pinóquio né. Olha aí galera, tem uma outra particularidade é que aqui essa cidade foi o filme do Pinóquio né. Do menino mentiroso que cresce o nariz foi gravado aqui nessa cidade. Mas ele é daqui dessa região? É, não. É Toscan. É Toscan. O Pinóquio é Toscana de Collodi. É galera, voltamos. Estamos no Jardim do Poeta, o único jardim visitado que se pode visitar. Nessa cidade que é aberto. Olha que jardim espetacular. Olha que lindo. E aqui tem um pedacinho de Lázio, Toscana e Úmbria. Olha pra você ver. Jardim do Poeta, vamos subir lá em cima né Tata. Vem. Vem. Chama. Um pedacinho aqui. Acchi. A nós. A nós. E... A nós. Aí galera, a gente veio aqui atrás da cidade para mostrar para vocês como é que a cidade, porque que a cidade está caindo e está desmoronando. Olha para você ver como é que a cidade foi construída. Em cima dessa pedra que se chama tufo, ela é boa de trabalhar, mas ela é muito areiosa. Olha para você ver. E toca, olha. Aí galera, vamos chegar na Praça Central. Vamos andar aqui, vamos ver aqui. Ah, dá o teto aqui. Mas é que é teto aqui este aí. Tá aqui, mano, é teto. Oh, que visual. É, louco. Aí galera, uma particularidade da Toscana é este tipré, é esta aqui. É esta árvore aqui. Olha que lugar massa. Olha que lugar louco. Que lugar maravilhoso. Um dia nós vamos fazer um vídeo para mostrar uma típica casa italiana. A gente faz vídeo na sua casa, Tata. Faz vídeo na casa da Tata e mostra a típica casa italiana. Beleza, neném? Beleza, neném? Tá bom ou não? Tá bom. Aí galera, a praça tem terra. Vamos entrando. A igreja. Aí Tata, vamos despedir dessa cidade maravilhosa, linda, muito sugestiva. Quem te deu essa flor? Você. Ah. Vamos para Orbeito. Vamos para Orbeito, galera. A despedida nossa aí de Chivita, de Banho Régio. Beleza, galera? Para você aí do Brasil, uma sugestão. Pode vir nessa cidade maravilhosa, beleza? Olha aí. Saindo. Vamos fazer a ponte. Vamos fazer a ponte juntinho, todo mundo. Beleza? A galera subindo, a galera descendo. Aí galera, ó, solzão tá filé, hein Tata? Aqui é onde que as casas tudo caiu, né? A frana. A ponte lá, galera. Vamos passar na ponte agora. Beleza? Aqui é um outro pedaço, onde que a cidade tá caindo. É a cidade que tá morrendo, galera. Olha aí, ó. Que beleza. Olha a ponte lá que eles construíram. Olha o carrinho passando lá na ponte, Tata. É. Só é. Vamos ver. O carrinho vai subir aqui agora, hein galera. Como é que ele sobe aqui, Tata? Aqui. Aqui. Aí galera, vamos ver o carrinho subindo aqui, beleza? Ele tá chegando, ó. Tá, Tata, o pessoal tem que parar na ponte, porque senão não dá pra passar. Olha que visual, galera. Olha que visual massa. Olha que visual louca. Da roda desse caminhão aí, galera. Olha aí. Que bagulho aí. Vai. Vai lá. Que bagulho aí doido, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. bit. Ha, 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 ha. Ha, ha.